Olá, aqui estou eu, diretamente de Londres, na Premiere Mundial de Rocketman. Daqui a pouco vai passar por aqui o elenco do filme, o produtor Elton John. Assisti o filme hoje de manhã e que coisa linda que é esse filme, que incrível conhecer a história de Elton John, que a gente pouco conhece, conhece a obra. Eu sou mega fã do Elton John, conheço a obra, canto tudo quanto é música, mas tem tantos detalhes tão ricos da história dele que eu não conhecia. E hoje tive a oportunidade de conhecer, e agora sim, o privilégio de estar aqui, a convite da Paramount, para poder acompanhar essa Premiere. E quem sabe, né, falar com o Elton John, o Terrell Egerton. Incrível o trabalho do Terrell Egerton, vou tentar saber dele como é que foi esse processo de construir esse personagem, de trazer o Elton John para dentro dele, porque a gente vê o Elton John do Terrell Egerton. E o menino, gente, canta, que é um luxo. Por aí que a gente vai ver, então, a Premiere de Rocketman. No, no, I'm a Rocketman, 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 Rocketman. Você é sério sobre querer ser um rock'n'rollador? Sim. O que faz esse filme tão especial? O fato de que Elton John, você sabe, usado a sua música livre. E ele nos usou esses cantantes de música de his e Burnie, em uma forma extraordinária. Espero que vocês possam ver e ouvir a música em um novo e incrível que eles não haviam feito antes. Estou mudando meu nome para Elton. Mas é meu nome? Sim, eu sei. Quando eu me encontrei a primeira vez, Eu acho que é muito surreal. É uma honra, sempre, quando você vê você olhando como um outro. E quando você tem um equipe de designers e maravilhoso, como Julien Day, eles realmente facilita e permite a sua performance. Então, eu sou muito feliz de trabalhar com essas pessoas tão talentosas. Você pode ser qualquer pessoa que você quiser. Elton John. Foi ótimo fazer. Eu tinha um bom tempo todo dia. Foi sempre uma alegria. Então, eu tive um bom tempo. Eles pagam para ver Elton John. Eu só acho que ele é um dos personagens que está ficando por um motivo. Eu acho que ele é um dos personagens que está ficando por um público. É um dos personagens que está ficando por um público. Olá, todo mundo. Eu não posso esperar de voltar. Eu tive um tempo incrível no Comic Con. Foi um bom tempo. Obrigado por me fazer tão bem-vindo. Cuidado. Então, é isso, galera. Essa foi a premiere de Rocketman aqui em Londres. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Foi tudo muito corrido, né? Porque, enfim, muito jornalista para falar, mas Sarah Waggerton deixou o recadinho dele aqui para a gente. Dexter Fletcher falou com a gente também. Então, assistam o filme no dia 30 nos cinemas, porque é incrível. É uma parte da vida do Elton John que pouca gente conhece, eu não conhecia. Fiquei impressionada, fiquei emocionada. Fora os números musicais que são incríveis, impecáveis, que Sarah Waggerton dá um show. Então, sejam bem, hein? Até a próxima, gente. Beijo! Tchau!